Música Falar de desenvolvimento no século XXI não é como falar de desenvolvimento no século XX ou no século XIX. Eu tenho algumas variáveis que são muito diferentes. O estímulo ao empreendedorismo, a questão da inovação e dos espaços de inovação propícios à inovação. A forma como eu lido com a questão do talento, a importância do talento, do conhecimento do ponto de vista do talento das pessoas. As habilidades, as competências, as necessárias hoje em dia, elas são realmente muito diferentes do que era antes. Então a gente tem algumas revoluções para fazer que não são propriamente a revolução pura e simplesmente da inovação. A gente tem algumas revoluções anteriores que envolvem a inovação. O ecossistema de inovação exige três coisas antes de mais nada. Gente com talento, gente com novas ideias e gente com dinheiro. Se eu não tiver uma das três coisas eu não consigo fazer. Se eu tenho só talento, mas ninguém tem uma ideia nova do como fazer e como aplicar, não sai nada. Se eu tenho gente com talento, gente com novas ideias, mas não tenho dinheiro, também não acontece nada. Se eu tenho só dinheiro e não tenho o resto, também não acontece nada. Eu tenho que ter gente com talento, gente com novas ideias e gente com dinheiro. Quando a gente fala que ter uma meta, e aí claro, por consequência o plano de ação que a gente vai montar para alcançar essa meta, em essência significa que é um plano de ação que vai trazer conhecimento para a organização. Na prática, não ter metas é como ter um veleiro com leme sem destino. De nada adianta ter um leme porque você não sabe para onde apontar. E eu vou avançar um pouco mais. Se eu não tenho metas que estão ligadas a um plano de ação, que é o último tópico que a gente vai lá, é como ter o veleiro, ter o destino e não ter o leme. O que é cultura corporativa no fim do dia? Cara, são atitudes que você quer que sejam repetidas no teu negócio. Atitudes que representem os seus valores e que normalmente são espelho dos fundadores. Quando tem 50 pessoas na sala, está todo mundo vendo ele fazer e as pessoas copiam. É que nem filho com pai, né? O teu filho não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Então se ele vê lá o chefe e dá esporro na frente de todo mundo, destrata as pessoas, cara, é uma cultura daquela empresa. O que ele faz? Ele vai copiar, ele tende a repetir aquele comportamento. Se a gente vê que o chefe é propositivo, toma uma decisão em cima de dados, ele vai repetir aquele comportamento, porque ele sabe que é isso que ele tem que fazer para crescer dentro da companhia. Então, de novo, o que é cultura para mim? É isso. São uma série de atitudes e comportamentos que a gente quer que sejam repetidos e baseados em cima de valores. Qual que é o desafio da cultura? E aí que a gente vê quem está de brincadeira e quem está sério. A hora que aparece um cara que tecnicamente é um monstro e que não tem nenhum fit cultural. E aí que você coloca a cultura da empresa à prova. Vai contratar ou não vai?